Agora atenção aqui, eleições 2016, hein? Eleitores que vão estar fora do domicílio eleitoral no próximo domingo, dia da votação. Olha, fiquem atentos ao que eu vou falar. A Justiça Eleitoral vai disponibilizar vários locais para distribuição do formulário de justificativa. Confira na tela. O SEAC dentro da rodoviária nova é um ponto de justificativa eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral disponibilizou esses locais para facilitar o acesso ao eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral. Na capital, nós temos alguns postos de justificativa já constando da nossa regra. Quais são esses postos? Um é instalado na Orla, na Delegacia de Turismo. Outro é na rodoviária, é um posto obrigatório e também no aeroporto. Esses três postos estão disponíveis para a justificativa do eleitor. Entretanto, é bom frisar que em todos os locais de votação as sessões estão preparadas para receber a justificativa. O coordenador das eleições esclarece que o eleitor deve preencher o formulário de justificativa antes e ainda apresentar os documentos necessários. A justificativa do voto deve ser feita no dia das eleições ou depois do pleito. Se a justificativa for feita no dia da votação, os colégios que funcionam como zonas eleitorais também podem receber as justificativas, o que aumenta a disponibilidade para o eleitor. E no interior do estado, em todos os municípios sergipanos, os fóruns e sessões eleitorais também são pontos de justificativa. No dia do pleito, a justificativa é feita por se encontrar o eleitor fora do seu domicílio, ou seja, fora do município onde ele vota. Vamos a um exemplo claro. Eu sou eleitor de Aracaju e estou em Itabaiana no dia do voto, no dia do voto da eleição. Então, em Itabaiana, eu posso ir a qualquer sessão eleitoral ou ao posto de justificativa e fazer a justificativa. A justiça eleitoral reforça que é importante o eleitor se informar sobre a zona eleitoral dele no site do TRE. As sessões que mudaram de endereço também já estão disponíveis nesse endereço eletrônico. Alguns locais realmente mudaram por conta de reformas que estão sendo feitas nos prédios e por conta disso é importante que o eleitor realmente já se dirija no dia 2, sabendo aonde vai votar.